Vou resolver aqui no Rapidola a questão 9 da prova da EPK versão C. Roda a vinheta! As turmas Foxy Golf da CPK 2018, que possuem 30 e 20 alunos respectivamente, combinaram viajar para uma casa de praia num feriado que aconteceu no mês de junho de 2018. Antes de viajar, decidiram dividir todas as despesas entre as turmas de forma diretamente proporcional ao número de alunos de cada turma. Pagaram todas as despesas, mas não pagaram de forma proporcional. A turma Foxy pagou R$ 12.000,00 e a turma Golfy pagou R$ 10.500,00. Tendo por base o que as turmas haviam combinado em relação às despesas da viagem, é correto afirmar que, letra A, a despesa correta da turma Golfy seria mais de R$ 10.000,00? B. A turma Foxy pagou a menos 10% que deveria ter pago? C. O que a turma Golfy pagou a mais é um número maior que R$ 1.800,00? E D. A turma Foxy deveria ter pago mais de R$ 10.000,00? Para você resolver essa, você faz assim. Primeiro, você soma aqui para descobrir a dívida total. 0, 0, 5, 2, 2, 22.500. Só que o combinado era dividir essa dívida em partes diretamente proporcionais às quantidades de alunos. Por exemplo, a Foxy tem 30 alunos e a turma Golfy tem 20 alunos. E aí você montaria F para 30 e G para 20. Aí você somaria aqui em cima F mais G e soma embaixo também, que vai dar 50. Só que essa dívida F mais G eu tenho R$ 22.500,00, dividido por 50. Aqui você cancela um zero, R$ 2.250,00 por 5,00 vai dar R$ 450,00. E agora eu consigo descobrir qual era o valor que cada um deveria contribuir. A F, a Foxy e a Golfy. Basta fazer assim, está dividindo, passa multiplicando, 30 vezes R$ 450,00. E aí eu vou ter o valor aqui de R$ 13.500,00. E a Golfy é 20 vezes R$ 450,00, que vai dar R$ 9.000,00. E aí eu posso olhar agora as alternativas e perceber que a minha alternativa correta é a letra D, que afirma que a Foxy deveria pagar mais que R$ 10.000,00. Essa aí estava bem na cara, quando você achou R$ 13.500,00 para a Foxy, aí é logo direto na D, nem perderia tempo analisando a A, a B e a C. Quer saber mais sobre a EPK? Assista a próxima aula aqui no Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Se você gostou dessa videoaula, assista nossas próximas aulas aqui no canal, se ligue, deixe sempre seus comentários, compartilhe para os seus amigos. Aqui no canal Rapidola, tenha a preocupação de sempre trazer conteúdo para você. Se ligue, garoto e garota, Rapidola.